Música O Jorejo Machado está representado aqui na exposição. São quase 200 obras, entre pinturas, desenhos, esculturas, fotografias, objetos, que de certa forma sintetizam esse universo lúdico, muitas vezes, do Jorejo. Essa profusão de obras aqui exposta é o dia a dia do Jorejo no seu ateliê, nas suas casas, mundo afora. É um cidadão do mundo, nesses 80 anos de arte, 80 anos de vida, expostas no Museu Oscar de Maia. Em várias fases, em vários períodos, em várias geografias, e Jorejo, de certa forma, faz com que essa exposição seja um passeio de bicicleta, de sua cidade natal, em Santa Catarina, para o mundo de bicicleta, acompanhado por mulheres, por mulheres sensuais, por trabalhadores, e por tudo aquilo que acreditamos como o mais importante nas artes, mundo afora. Juarez vive em Paris há quase 40 anos, na verdade 38 anos, passou por Curitiba e teve um período muito fértil aqui, seja na televisão, seja na Escola de Belas Artes, e, sobretudo, com amigos artistas. Essa relação dele com pintores, nos anos 60, aqui, é que ajudaram a construir a personalidade do Juarez. A curadoria, feita por esse irmão do Juarez, foi da maior satisfação, mas com muita dificuldade também, pela profusão das obras, que são mais, são cerca de 200, mas entre milhares de outros desenhos dispersos, nos seus atelheiros, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em Paris, em outras localidades. Nós reunimos e sintetizamos cerca de 200, para mostrar um pouco mais disso. A curadoria fez com que esse passeio de bicicleta mostrasse essa diversidade da produção pictórica de Juarez Machado, hoje no mundo. O grande sonho do Juarez, que passou por vários países, era expor no mundo, hoje realizado. É verdade. O Juarez sempre teve essa relação muito forte com Curitiba, com as curitibanas, as amizades curitibanas, e tempo de escola, e na sua produção. E, dessa forma, o Mon pôde homenagear. Nesse período de vida, são oito décadas de vida do Juarez, e o Mon, nesse momento, é uma grande homenagem a ele, como artista, eu posso dizer isso com muita alegria e com emoção até, porque ele, mesmo estando distante, e não pôde vir nesse momento aqui, nos acompanhar, mas virá, certamente, para conhecer melhor essa configuração do trabalho dele, pela primeira vez reunido em um grande número aqui no Museu de Carlinhos. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí